E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês cheguem aqui se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e deixando aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Bom gente, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje pela manhã, à tarde eu vou arrancar dois dentes, então vou ficar aí uns três dias de molho, mas eu vou deixar alguns vídeos preparados para vocês, tá bom? Então podem vir aqui para o canal que com certeza vai ter conteúdo, belezinha? Vocês sabiam que o Palmeiras já negociou com o Diego Costa? Bom, eu vou trazer essa informação para vocês, eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Juca também aí tentando implantar mais crise no Palmeiras, também vou trazer para vocês. E sobre o adiantamento de cota de televisão também, que os clubes da Série A e B talvez conseguirão. Então fiquem comigo até o final aí para vocês saberem de todas as informações. Então eu não vou soltar a vinheta, que eu vou soltar um anúncio aqui e logo depois do anúncio eu já começo dando a notícia aqui para vocês, tá bom? Bom gente, eu queria apresentar aqui para vocês o nosso novo parceiro do canal, que é a Pops, gente. É um aplicativo de desapego, tá? Você pode fazer uma graninha extra aí nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, né? Então é super fácil, você só tira a foto do produto, ele tem um mecanismo que automaticamente ele reconhece o que você está vendendo, e aí você coloca o valor, você coloca a categoria que ele se enquadra ali e pronto, gente. Você já pode postar, já pode vender o seu produto. É totalmente gratuito o aplicativo, a Pops não fica com nada, nada. Todo o dinheiro é seu. E além de tudo, você consegue ver o que as pessoas que moram ali na sua região estão vendendo e o que você está vendendo também aparece para as pessoas que moram ali na sua região, assim você já economiza com o frete, tá bom? Então fica aí a dica, eu vou deixar o link aqui na descrição, não esqueçam de baixar e utilizar o aplicativo da Pops. E bom, eu vou começar falando aí sobre o que o Juca falou. Gente, eu não acompanho, tá? Não acompanho mesmo esse cara, eu não gosto. Eu sei que muita gente fala que às vezes ele é bem coerente, mas eu prefiro não acompanhar porque eu vejo ele muito clubista, essa é a verdade, né? Corintiano declarado, não gosto dos comentários dele, então eu não acompanho. Mas chegou até a Cassinha aqui, é o que ele falou sobre a Leila e eu queria trazer para vocês até para a gente comentar sobre esse assunto, que é um assunto que acaba sempre gerando muita discussão. Eu vou ler para vocês aqui três linhas do que ele falou e aí a gente comenta sobre isso. Ele diz que a Leila segue pagando tudo para não perder a chance de ser presidente do Palmeiras. Para mim ele foi irônico e babaca e muito infeliz nessa frase. Ele fala o seguinte, é, e a dona Leila segue pagando tudo direitinho porque isso é fundamental para que as coisas não desmoronem no Palmeiras e ela não perca a possibilidade de ser a presidente, já que é tudo o que ela quer. Então, nesse aspecto, é diferente da situação, é mais aflita que a situação do Flamengo. É, bom, eu sou bem crítica quando a gente fala de Leila aqui porque eu falo para vocês que não sei como que ela seria na frente de sendo o presidente da sociedade explotiva Palmeiras porque ela é uma boa administradora de empresas, né? Eu não sei como que seria ela gerir um clube. Mas ele foi infeliz em dizer que ela só está pagando direitinho por interesse, tá bom? Eu acho que ele está pagando direitinho porque, além de tudo, ela é uma profissional. Ela fez um contrato com o Palmeiras, ela tem ali que honrar com o que ela assinou, né, com o Palmeiras. Então, não é por interesse que ela está pagando certinho. E sim porque ela tem que pagar o que ela falou que ia pagar, entendeu? É isso que me deixa irritada. A forma com que eles abordam as coisas que vêm de dentro do Palmeiras. Querem implantar crise, gente, no meio de tudo, com tudo, com tudo. Coloca lá uma frase, coloca um título sensacionalista e vai lá e bosteja, né? Essa é a verdade. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês porque, como eu disse no começo de vídeo, muitas opiniões. Eu não sei como ela seria como presidente do Palmeiras. Talvez eu não quisesse ela como presidente do Palmeiras, mas é algo que eu falo que sempre não tem como prever o futuro. Talvez ela me surpreenderia sendo presidente do Palmeiras. Enfim, eu só não acho que o Juca deveria falar dessa forma, sendo irônico. Porque, pra mim, ela está fazendo o trabalho dela. Ela está pagando direitinho, ela não está fazendo mais que a obrigação, porque ela tem um contrato e ela tem que seguir esse contrato. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso daí, tá bom? E já vamos entrar num assunto aqui que os clubes da Série A, os presidentes dos clubes da Série A e B, mandaram aí uma carta à TV Globo falando que vai sim ter o Campeonato Brasileiro com as 38 rodadas que eles vão cumprir com o contrato e querem que a TV, a Globo, antecipe o pagamento das cotas de TV. Porque a Globo estava meio assim de pagar, porque não sabia o que ia ser feito por conta da pandemia que estamos vivendo. Até a gravação desse vídeo não teve resposta da Globo, mas acredito que eles irão ceder, porque os clubes estão dando a palavra aí que vai ter o Campeonato Brasileiro. Então, você que sonhou aí que nós poderíamos igualar com os campeonatos europeus, esquece. Você que achou que poderia o Campeonato Brasileiro ser no formato mata-mata, esquece. Eu tenho quase absoluta certeza que vai ser mesmo as 38 rodadas. Não sei como será feito isso. Provavelmente vai ser um jogo em cima do outro, uma loucura, mas o que vai acontecer vai. Provavelmente nem vai ter fé em dezembro, acredito, né? Que eles vão jogar até na virada do Natal, semana do Ano Novo, janeiro. Eu acredito que se eles querem cumprir a tabela de 38, vai ser tudo apertado, porque depois vai entrar a Libertadores, provavelmente vai ter a Copa do Brasil, vai ser uma loucura. Eu quero saber como isso vai ser feito e eu trago mais detalhes pra vocês assim que eu souber de mais detalhes também. E por fim, eu queria falar aqui sobre o Diego Costa. Cássia, por que vocês estão falando do Diego Costa? Calma, vou explicar. Bom, gente, a gente acompanha a rede social. Eu tento assistir o menos de televisão que eu posso, mas a rede social eu tô sempre acompanhando. Tem o grupo também de uma palestrina que a gente sempre tá trocando ideia lá e tal. E chegou até a Cássia a conversa. Eu não acompanho o canal do Nicola, tá? Mas eu sei que de vez em quando ele entrevista alguns jogadores, alguns presidentes, alguns dirigentes. E essa semana ele entrevistou o Alexandre Matos. Até trouxe a semana passada falando algo sobre o Matos, que ele tinha falado sobre o Praes, entre outros assuntos. E dessa vez, ele foi questionado se em algum momento ele tinha tentado a contratação de algum jogador que não deu certo. Algum jogador, assim, importante, né? Algum jogador de nome e tal. E ele citou que ele tentou negociar o ano passado, em junho e julho, com o Diego Costa, gente. Diz que a vontade do Diego Costa era voltar, sim, pro Brasil. Ele mostrou um certo interesse. O Alexandre Matos conversou com ele pessoalmente, mas diz que o empresário dele não mostrou interesse nenhum. E aí, por fim, foi conversa, conversa e acabou por aí. Porque, gente, ele ganha muita grana. Ele ganha, por temporada, cerca de 10 milhões de euros. Isso daria o quê por mês? 4 milhões e 800 mil reais. Então, como o Palmeiras pagaria um jogador nesse valor. É muita grana. Em outras ocasiões, eu falei aqui pra vocês, ah, o Palmeiras poderia ali, sei lá, dispensar Lucas Lima, Scarpa, Veiga, tirar uns 4, 5 jogadores e pagar o salário de um jogador. Sim, mas 4 milhões e 800 na cotação atual aí, né, do dólar, do euro, é muita grana, gente. Então, acho que nem vendendo esses jogadores, nem enxugando o salário de jogadores, o Palmeiras daria pra pagar pro Diego Costa. Lógico, teria talvez um sonho de ver ele um dia no Palmeiras. Eu acho ele um bom jogador. O Flamengo até entrou também na briga na época, também tentou, mas foi a mesma coisa aí. Por questões financeiras, ele não foi, não fechou com nenhum clube aqui do Brasil. Pode ser que aconteça algo que eu falei aqui pra vocês. Durante o próximo ano, os próximos meses, alguns jogadores, quando encerrar os contratos lá fora, lá na Europa, vai ter que acostumar com a ideia de redução de salário. Pode ser que, nesse momento, algum desses jogadores que a gente sempre fala aqui no canal retorne ao futebol brasileiro. Porque eu falei, o Palmeiras vai perder jogadores importantíssimo com essa crise. Porque jogadores aqui no Palmeiras que valem muito podem estar caindo o valor de mercado, como o Palmeiras pode fazer a contratação de um jogador no nível do Diego Costa, que hoje vale muito, mas que talvez possa valer menos depois que toda essa pandemia passar. Então, tem os pós e contras, né? Eu queria saber a opinião de vocês se o Palmeiras parou na negociação, os Palmeiras deveriam insistir, os Palmeiras deveriam ter trazido o Diego Costa, ou se não, o Palmeiras fez certo. Eu queria saber a opinião de vocês. Até porque, acredito que o ponto maior de não ter dado certo também é que naquela época estava uma pressão muito forte em cima do Matos, né? É um futuro incerto, não sabia se ele ficaria ou não no Palmeiras. E por fim, essa negociação acabou nem acontecendo. Entre outros, que eu tenho certeza que até com o Hulk ele chegou a falar também, mas o Hulk é outro sonho impossível, o cara ganha 8 milhões, né? Por mês. Gente, é impossível, cara. Nenhum clube da América Latina, não estou falando só do Brasil, conseguiria pagar um jogador desse nível. Nem o dele, nem o Hulk, nem o Diego Costa. Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Muito obrigada por terem ficado comigo aí até o final. Agora vamos preparar que eu vou arrancar dois dentes. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de vocês e avante, palestra. Um beijo no coração de vocês e avante, palestra.